E agora vai aqui uma pergunta, você sabe selecionar um bom azeite de um outro de menor qualidade? E hoje o Jornal do Meio Dia vai ensinar como é que se faz para sempre consumir os melhores produtos desta linha. Em 10 mil anos antes de Cristo já era registrado o uso de azeite no dia a dia das pessoas das mais diferentes regiões do mundo. Recentemente a importância dele foi relembrada por estudos científicos que mostram como este produto é um grande aliado à saúde humana, na mesma proporção que o vinho também é. Contribui no controle do colesterol, favorece a saúde cardiovascular, auxilia na absorção de vitaminas, é antioxidante e anti-inflamatório, ou seja, um excelente preventivo de doenças. Todo mundo quer estar bem, cuidar do seu corpo e da sua saúde. E o azeite tem tantos benefícios para a nossa saúde e para o nosso corpo, quanto um outro produto que também tem grandes benefícios para a saúde como o vinho. Então o azeite ele chegou para o povo cuiabano, assim como o vinho também chegou e mostrou as caras, mostrando que é saudável, que é acessível a todos os públicos. O azeite contribui para a obesidade, então para a perda de gordura abdominal, tem estudos que levam a essa redução com o uso do azeite. Para o diabético, na diabetes é muito importante o uso do azeite, por causa desses fitoquímicos e esses ácidos graxos importantes. Então a gente vai protegendo o nosso corpo mesmo contra o aparecimento dessas doenças. A preocupação com a saúde e a informação de que o azeite é um dos nossos melhores amigos, nesse sentido, fez este mercado explodir nos últimos anos. A variedade é imensa, o que acaba deixando muita gente na dúvida na hora de escolher sobre qual a melhor opção. Muitas pessoas compram o azeite pela acidez, mas a gente tem no mundo do azeite, principalmente os grandes produtores, eles não recomendam comprar azeite analisando a acidez. Porque a acidez pode ser controlada, mas para a classificação de azeite, a acidez é muito importante. Como que se classifica o azeite? O azeite extra virgem, ele vai de 0 a 0,8%. O azeite virgem de 0,81 a 2%. Acima de 2% são considerados óleos e também lampante, que são utilizados principalmente na culinária e também nas indústrias. Aquele que tem menor acidez, tem mais ácidos graxos oleicos que são importantes e menos ácidos graxos livres. Isso é muito legal, mas aí a pessoa pode também pelo sabor, né? Então ela vai ter uma faixa aí de uma acidez 0,5 até 0,2 para fazer uma boa escolha. Para ajudar o consumidor a fazer uma escolha, além do rótulo, sem esquecer do sabor do azeite que mais lhe agrada, existe uma técnica boa e fácil de degustação. Puxa um pouquinho de ar. Exatamente. O azeite, na boca, eu não sinto nada. Agora, lá na garganta, ele tem um picô. Automaticamente, esse picô indica a qualidade. Quanto mais picô, dependendo da variedade da azeitona, indica a maior qualidade do azeite. Depois que aprendeu a escolher, no fim das contas, qual o melhor jeito de utilizar o azeite que está ali na mesa? Ele cru ou nas preparações da cozinha? O azeite, nas preparações da quente, ele não desnatura a sua gordura, como muitas pessoas acreditam. A gente até pode utilizar. Mas quando eu esquento esse azeite, eu vou perder os fitoquímicos, que tem essa ação protetora do nosso organismo, né? Antioxidante, protetora do nosso coração. Então, o ideal, realmente, é a gente utilizar o azeite cru. Para o tempero da salada, você pode até fazer uma manteiga de azeite. Que aí você coloca o azeite em forminha de gelo, leva na geladeira, usa umas ervas, especiarias, alecrim, orégano e usa para passar no seu pãozinho. Então, eu vou fazer uma manteiga de gelo.